Opa, mano! Estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente Cá estamos aqui, mano, na Batalha do Trevo E como convidado, eu tenho meu querido amigo, Godenot Right Aeee Aeeee Tudo bom Godenot! Tudo bom, e aí, beleza Beleza, beleza. Galera, eu tô de zumbi, porque vocês sabem, né? Eu fui gravar o Sky Wars temático e gravamos zumbis versus vampiros. E se você não assistiu, dá uma passadinha lá no canal, procura zumbi versus vampiro, que você vai achar o Sky Wars muito bacana. E se você gosta dessa série de Batalha do Trevo, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, pra você apoiar essa série e eu gravar sempre com vários convidados, tá certo? E Gondelotti, vocês sabem como que funciona? Ok, a gente tem que ter a sorte aqui nos trevos e... e GG, né, mano? Se tiver sorte... Ah! GG, cangara, né? Por favor, Gondelotti, GameMod 0. Ok. Pegue os trevos... Peraí, eu tenho... Minha fome tá na metade, então eu tenho que deixar justo. Caraca. É... é... como se diz? É... pega os trevos, tá dentro do seu baú. Sim. Pegou? Tô aqui já, tô com ele na mão aqui já. É um pack, né? Pode começar a abrir, mano. Beleza... Só tô me alimentando aqui. Aí, pronto. Agora tá justo, sua fome tava cheia, né? Sim, tava cheia. Ô, Gondelotti! Ô, Gondelotti! Sei não, viu? Nessa espada não é boa, né? Sabe não? Não, não é boa, né? Droga. Eu acho que, né... Eu acho que o machadinho... deixa eu pegar o machadinho, porque... Ah, só uma dúvida. Ah, em... As armaduras que vier, eu posso utilizar se eu quiser? Pode, pode. Você só não pode spawnar mobs na minha fuça. Ah, beleza. Você pode fazer o que você quiser com os... Ooooooooooooh! Ooooooooooooh! Gondelotti! Gondelotti! Mano... Tá, 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 tá tudo a favor do Mano Popó! Tudo a favor do... Alô, louco! Ah, não, não, não! Tem muita coisa pra que eu não sei! Ixi, já morreu, quer ver? Faleceu! Não, calma aí, calma aí! Essa pá aqui, deixa eu ver. Não, não, a pá da boa. Vai, tô aqui, ó, ó! Tô vendo aqui algumas coisas? Opa! Opa! Gondelotti! Oi! Tá abonado. Não tá, não tá nada bom pra você, P. Será? Vamos ver aqui. Eu tenho certeza que essas espadas estão aqui. Eu acho que eu vou ter sorte ainda. Mano! Espada de três de ataque! Quem vai querer usar isso? Tem algumas espadas que não mostram aqui a força dela. Ah, não. Acho que o meu é melhor. Acho que o meu é melhor. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vai, amor. Vai, amor. Não, eu já tô com a defesa no máximo. Tá rindo do quê? Veio uma faquinha de diamante. Eu nunca vi isso. Eu vou ter alegria, velho. É, você pode tacar em mim. Você pode tacar em mim. Você pode tacar. Ah, dá pra tacar. Hã? Dá pra tacar. Não. Ah, tá. Entendi. Dá pra tacar. Entendi que era pra jogar em você. Não, dá pra tacar. Dá pra tacar, mano. É, eu acho que eu vim... Esse aqui é boladão. Opa! Tá ficando bom, Godenot! Eu só não entendi uma coisa aqui. É que tem algumas espadas que não tem dano. Então, é umas espadas que... Que não é lá aquelas coisas, né, Godenot? Mas... Mano, ó... Vai ser tão da hora. Aqui, tira... Acho que eu tiro a faquinha de diamante também. Você tirou a Tinker's... Da... Daiger? Diamond... É... Diamond... Daiger. Godenot, aqui já... Praticamente já acabou. É, eu aqui já acabei também. Já acabou? Tá pronto? Tô mais do que pronto. Ah, Godenot. Desculpa. Ô... Que que essa bota aqui faz? Calma aí. Eu preciso testar isso daqui. Ah, tá bom. Vou com essa daqui. Tá... Godenot? Meu Deus! Tá fundi, mano! Hehehehe... E ainda com uma coroa. Então... Vou contar até três. E a gente vai pro PVP frenético, Godenot. Nossa, sem cuspe. Vai, então, ó. Então vai. Um... Dois... Três... E... Vai, Godenot! Vai! Ah! Seu Serelef! Chega pro... Não, não, não! Eu vou... Chega pro... Ô, louco! Que essa espada anda aí? Aqui, aqui, Godenot! Não, como, como, Spock! Opa! Opa! Não foge, não foge! Que isso! É essa espada... Toma! Toma! Com a espadinha! Com a micro espadinha, Godenot! Ó, ó! Um de dano! Vem cá, Godenot! Vem cá! Vem cá! Corre em cima do trigo! Toma! Oh! Oh, Godenot! O que aconteceu com você, Godenot? Eu não sei! Essa minha espada tava dando muito pouco dano. Godenot! Eu... Dá TP! Vou te mostrar com que o Mano Popó tava, véi! Não, não! Olha só! Pra você ver... Cadê tu? E detalhe, eu tava sem calça! Tô aqui do seu lado! Cadê tu? Cadê tu? Eu tô aqui do seu lado aqui! Ah, é que tu tá bugado! Mas, olha! Eu tava usando essa faquinha, essa espada e esse machado, certo? Aí, Godenot! Pra... Pra... Pra o negócio ficar bom, eu tava com essa bota... Olha só! Essa armadura e esse capacete, Godenot! Ah! Ah! Tá explicado! Tá! Esse capacete e esse peitoral, eu não consegui te matar nunca! Vocês acortavam! Não dá muito... Não tem defesa! Mas você viu! O negócio aqui foi o PVP justo! Então, galera! Faça o seguinte! Se vocês gostam dessa série, o que eles tem que fazer, Gogo? Ah! É deixar o like, né, meus amigos? Ué! Deixar aquele like bonito, ué! E também, galera! Já dá uma passada lá no canal do Godenot! Que tá aqui embaixo na descrição! Ele é conhecido como o Deus do Kogama! Tá certo, galera? Mano! O Godenot é até comercial, né, Godenot? Onde estou? Eu nem posso direito, nem posso o Kogama direito! Não, Godenot! Você é o Deus do Kogama, Godenot! Não brinca com isso! Tá brincando! Mas! Então é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado! Godenot! Lembrando pra galera que isso daqui é tudo uma brincadeira, não é? Sim, exatamente! Foi justo! Eu... Cada um... O nome já fala, né? Trevo da sorte! Então, mano! Eu dei a minha sorte! O Spock deu a dele! Então... Foi nada mais justo! Eu não tive sorte! É, o bagulho foi justo! Pode ser que, tipo, a gente brinque agora e o Godenot tenha a sorte! Tá ligado? É, perfeito! Muito da sorte! Espero que vocês tenham gostado! Um forte abraço! Vai, Godenot! Falou! Um beijo! Um abraço! E falou!